De março a julho, Camila comemora um incremento de 60% a 70% nas vendas da loja. Todas as peças feitas em tricô de alta qualidade. Ao longo do ano, as mais vendidas são as produzidas com o chamado tricô modal. Mais leve e fresquinho, e mais adequado ao nosso clima com altas temperaturas. A gente trabalha o ano inteiro com o tricô modal, que é uma peça com caimento, com uma linha mais fresca e tudo mais. E agora no inverno a gente agrega o tricô mousse, que é um tricô mais quentinho. Para quem está indo para fora do estado, ou até mesmo para fora do Brasil, é uma das peças mais quentes que a gente tem no mercado. Nas vitrines das lojas, cores como cinza, tons de marrom e o red cherry, ou vermelho cereja, estão em alta. São vestidos, conjuntos, saias e blusas que acompanham a tendência desta moda inverno. A Tatiele também aposta no tricô. E a loja dela oferece ainda jaquetas jeans e moletons masculinos e femininos com diferentes texturas e fios. Tem bastante procura de moletom, moletinho, conjuntos mesmo, e aqui a gente tem bastante opção. Esse mesmo aqui é o moletom, que está aqui, que é o mais grossinho, e a gente tem o moletinho que é mais leve, que é para as temperaturas mais amenas. As vendas de roupas de cama também estão em alta nesse período. Os edredons estão entre as peças mais procuradas nesta loja de enxovais. Dão aquele charme na cama e deixam as noites mais quentinhas. Na loja, no centro da capital, tem para todos os gostos e bolsos, com peças a partir de 60 reais. É uma melhora assim na faixa de uns 30%. A procura de mantas, coberturas, edredons é bastante. E se o seu orçamento estiver curto, isso também não é problema. Não é por isso que o frio vai te pegar de surpresa. Nesta loja, por exemplo, é possível encontrar uma manta de casal por apenas 30 reais. Essa aqui, que é um pouquinho mais grossa, por 50 reais. A Cecília está montando o enxoval e fazendo orçamento. O que você está procurando? Qual é a sua intenção? Um edredom bem fofinho, liso, para ficar bonito como decoração também e esquentar à noite. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas, nos próximos dias, as temperaturas mínimas podem chegar a 14 graus em cidades goianas, como Lagoa Santa, 15 graus em Jatai e 16 graus em Goiânia. Mas o ar frio de origem polar ainda tem dificuldade em vencer a barreira de ar seco que predomina em nossa região. Durante a semana, teremos aí as manhãs com pouco mais de frio. É um frio que vai ter um destaque maior ali na região sudoeste do estado e na parte centro-sul como um todo, onde nós teremos uma leve redução nas temperaturas mínimas logo pela manhã. Ao longo do dia, sim, essas temperaturas ficam mais elevadas. Temos aquela amplitude térmica e a umidade nativa do ar volta a cair. E que venha o friozinho. Com certeza vai agradar lojistas e a população. A gente fica tracendo mesmo. A gente quer que aumente o frio para a gente vender bastante, né? Você gosta de friozinho? Eu gosto. É bom. É bom. É bom. É daquele calor. Sim, é ótimo.